Olá, meninos e meninas! Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer esse cachecol de transpassar, tá? Bem fácil de fazer. E, ó, achei que ele fica bem estiloso nesse ponto. Já tem alguns, acho que é dois modelos desse adulto aí no canal, né? Que de usar de transpassar também, só que com outros pontos, né? Ficaram meio bonitos também aqui lá, vocês gostaram. E hoje eu trouxe ele, né? Vou trazer ele com... nesse ponto aqui, tá bom? Então, vou usar esta lã, vou usar esse verdinho, mas você vai fazer na cor que você quiser, tá bom? Fica um verde bem clarinho, verde água. E vou usar a agulha número 8. Você pode fazer com uma de numeração maior ou menor, tá? É opcional, tá? Então, vamos lá. Esse é um tamanho adulto, tá? Deixa eu pegar a pontinha do fio aqui. Vamos colocar 25 pontos na agulha. E assim, eu vou colocar os 25 pontos. E vamos fazer uma barrinha 2x2. É um por um, vou fazer. Mas você pode fazer outra barrinha, tá? Se quiser, ou pode começar direto também. Mas eu vou fazer aqui a barrinha um por um. Um meia e um tricô. Então, até o final da carreira. Um meia e um tricô. Todos os pontinhos. E no avesso, acompanhando os pontos. Um tricô e um meia. Um meia e um meia e um tricô e um meia. Até o final da carreira, acompanhando os pontos, como estão se apresentando. Um tricô e um meia. Todos os pontinhos. Então, eu vou fazer mais uma carreira, tá? Uma indo e voltando. Pra ficar mais larguinha essa barrinha aqui. Mas você já pode iniciar o ponto daqui, se você quiser, tá? Também. Ó. Um meia e um tricô. Um meia. Um meia e um tricô. Então, eu vou fazer mais essa carreira ainda e voltando e volto com vocês. Ó. Fiz a barrinha assim. Agora, eu vou começar o ponto fantasia. Ó. Primeiro ponto, um meia. Daí, ó. Uma laçada. Dois pontos juntos em meia. E um meia sozinho. Então, essa daqui vai ser a sequência, tá? Do ponto. E uma laçada. Dois pontos juntos em meia. E um meia. Então, vai ser assim. Sequência é essa. Um meia, uma laçada. Dois juntos em meia. E um meia. Daí, veio meia, né? Um meia, a laçada. Dois pontos juntos. Um meia. Uma laçada. Dois pontos juntos. Um meia. Você faz assim a sequência aí na tua cabeça, pra você não se perder. Um meia. Uma laçada. Dois pontos juntos. Um meia. Dois pontos juntos. Uma laçada. Dois pontos juntos. Sempre em meia, tá? Um meia. Uma laçada. Dois pontos juntos. Um meia. Uma laçada. Dois pontos juntos. Um meia. Uma laçada. Dois pontos juntos. E terminamos com um meia. Ó. É bem fácil. É só você memorizar dessa forma aí. Um meia, uma laçada, dois pontos juntos. Um meia, uma laçada e dois pontos juntos. No avesso, todos os pontos em tricô. Bem fácil. A repetição do avesso vai ser só essa também. Só ponto tricô. Inclusive, as laçadinhas, tá? É só essas duas repetições, tá? Uma do avesso e uma do direito. Só vai repetir sempre isso. Esse ponto fantasia é da boina que tem aí no canal, tá? A última boina aí que eu coloquei. Isso daqui dá pra fazer conjunto. Daí, você faz nas cores que você quiser. A boina e a... E o cachecol, né? Pra fazer conjunto daí, se você quiser. Novamente, no direito. Um meia. Uma laçada. Dois pontos juntos. Um meia, 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 uma laçada. Dois pontos juntos. Em meia, né? Um meia, uma laçada, dois pontos juntos, um meia, uma laçada, dois pontos juntos, um meia, uma laçada, dois pontos juntos, e o último, um meia. A sequência é essa, se você chegar aqui no fim, não terminar dessa forma aqui, é porque deu errado, tá? Então, daí você volta e faz de volta. Mas é bem fácil, a sequência é essa, um meia, uma laçada, dois pontos juntos, um meia, uma laçada, dois pontos juntos. Não tem como se perder daí. E no avesso, todos os pontinhos em tricô. E no avesso, todos os pontos juntos. Novamente, no direito, vai repetir tudo que fez aqui no direito, no ponto fantasia. Um meia, uma laçada, dois pontos juntos, um meia, uma laçada, dois pontos juntos. Um meia, uma laçada, dois pontos juntos, 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 e finalizamos com um meia. A sequência é essa, tá? Ó. Ele fica bem fofo, por causa da numeração da agulha, tá? Ela é grande. Se você fizer com uma agulha, essa número oito, se você fizer com uma número cinco, ele vai ficar os pontinhos mais, assim, mais fechadinho, tá bom? Mas pra cachecol, acho que é bem legal é fazer com agulha, pra ele ficar bem fofo, né? Com agulha maior, assim, pra ele ficar bem fofo. Então, gente, é só essa repetição, tá? Ó, é um meia, uma laçada, dois pontos juntos, um meia, uma laçada, dois pontos juntos. Todos os pontos e voltando todo em tricô, é só isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, até eu completar um metro, tá? Porque é só essa sequência. Ó, então, eu vou fazendo até eu ficar aqui com um metro, tá? Até aqui, da ponta até aqui. Eu vou voltar com vocês pra nós fazer a diminuição e fazer essa parte aqui, tá? Ó, que é o fiozinho que eu não arrematei, né? E daí, costurar aqui e vai tá pronto. Super, super fácil, tá? Só não esquecer a sequência. Só você repetir aí que dá certinho. Ó, o transpasse dele é diferente dos outros que eu fiz, ó. O ponto é acompanhando o cachecol, tá? Fica bem lindo, aí tem certeza que vocês vão adorar. Eu já pensei nele num preto, num pérola, né? Maravilhoso. Marrom também, creio que vai ficar muito bonito. Então, eu vou fazer, trabalhar aqui um metro de comprimento e volto com vocês pra nós fazer a parte do transpasse. Até daqui a pouco. Então, gente, aqui fiquei com um metro, né? Você vai fazer um metro, tá? De comprimento. Fica assim, tá? Um metro, daí aqui. Vamos fazer as diminuições, tá? Pra fazer a parte do transpasse ali. Então, vamos fazer assim. De dois em dois, ó. Ó, um, dois, três. Vamos pegar assim, tá? Todos eles pegando de dois em dois. Ó, aqui no fim vai ficar assim, ó. Vai ficar um sozinho. Você vai fazer ele normalmente, tá? Um, dois, três, quatro, e meia. Agora, deixa eu só ajeitar aqui, pra agulha não bater. Tamo no avesso. Vamos fazer todos os pontos em tricô. Igual as outras partes aqui de baixo. Todos os pontinhos em tricô. E agora, vamos fazer assim. Normalmente, igual foi feito aqui, ó. Meia. Laçada. Dois pontos junto e meia. Um meia. Um meia. Laçada. Dois pontos junto e meia. Um meia. Uma laçada. Dois pontos junto e meia. Um meia. Uma laçada. Dois pontos junto e meia. E um meia. Tá? Ficou a mesma coisa aqui, só que em menos quantidade, né? Agora, nós vamos continuar fazendo normalmente, igual fizemos nas partes todinhas, até chegar aqui. Todos os pontinhos em tricô que tamo no avesso. Inclusive, as laçadas. Não vai mudar nada, só vai mudar as quantidades mesmo, né? Só mudou a quantidade de pontos agora. Na agulha. Novamente, no direito, ó. Um meia. Uma laçada. Dois pontos junto. Um meia. Um meia. Laçada. Dois pontos junto. Um meia. Uma laçada. Dois pontos junto. Um meia. Uma laçada. Dois pontos junto. E um meia. No avesso todo em tricô. Só vai ser repetição agora, tá? Então, agora é o seguinte, é continuar fazendo normalmente, tá? É a mesma coisa que fiz aqui, só que na metade de ponto agora, tá? Então, eu vou ver aqui quantas carreirinhas vai dar. Vou contar em furinhos, assim, que é melhor daí pra vocês acompanhar. Vou contar aqui quantas eu fiz aqui, já falo pra vocês pra nós fazer. Então, agora nós vamos fazer assim, ó, só nessas partes de diminuição. Nós vamos contar assim, que vai ficar mais fácil pra contar nos buraquinhos, tá? Então, até nós ficar com 21 buraquinhos desse, tá? Ó, um, dois, e vou fazer até ficar com 21. Depois eu conto daí no final, eu marco em centímetros, tá bom? Pra vocês saberem. Mas eu acho mais fácil em contando os furinhos assim, né, esses buraquinhos, do que em centímetro. Então, vou fazer até eu ficar com 21 buraquinhos desse aqui, tá? No comprimento, daí volto com vocês. Ó, agora nós vamos arrematar esses pontos, tá? Normalmente, pegando assim de dois em dois, ó. A maioria dos arremates, faço assim, devolvo ali na agulha. Pega de volta dois. Devolve ali. Dois, tira, né, de dois em dois, devolve. E assim vai fazer em todos os pontos. E aí, corta o fio. Deixa eu, corta um pedacinho assim pra costurar. Ó. Ó, agora você vai virar assim, ó, pode ver só, tá vendo? Vem bem aqui no começo onde você fez as diminuições, ó. Vem assim, ó, tá? Ajeita aí. Vai costurar aqui. Tchau. 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 E assim, você vai pegando de um lado e de outro até o finalzinho. Até o último ponto ali dessa parte arrematada. E chega aqui no fim, deve ser arremata ele, ó. Pontinho. Faz uns três nozinhos. Deve ser arremata esse fio e esconde por dentro dos pontinhos, tá? Ó, fica assim. Esse cachecol, ele é enviesado mesmo os pontos, tá vendo? Ó. Daí, agora, você vai fazer assim. Se você quiser colocar... Se você quiser colocar a franjinha nele, daí você coloca, ó. Agora, você vai ajeitar ali a parte que vai ficar pra trás do pescoço. Tá? Puxa essa parte do transpasse pra frente. Ó. O ponto dele, ele é igual da boina, né? Que eu fiz ali, ele fica ponto enviesado. É isso mesmo. Aqui no fim, ó, ele fica assim também, tá vendo? Ele faz um bico, né? Esse aí é o estilo do ponto mesmo. Ó. Daí, você passa por dentro o pontinho aqui. Se você quiser mais curto ou mais comprido, você vai fazer menos ou mais carreiras, tá? Ó. Daí, você vai ajeitar aqui o tamanho que você quiser, ó. Aqui, você vai regular, né? Porque isso aqui vai regular o tamanho. Se você quiser mais curto um pouco, tipo bola, você vai fazer menos, tá? Menos carreira. Se você quiser estilo cachecol, você faz mais comprido. Mas eu acho que é mais legal usar tipo mesmo assim, tipo gola, né? Cachecol gola. Ó. Ele fica assim, ó. Aí, se você quiser colocar franjinha, né? Aqui, você coloca. Se não quiser, você usa assim. Ó. Mas ele fica bem bonito. Bem bacana. Achei bem bonito esse ponto também. Tudo que eu faço aqui, eu acho bonito, né? Porque eu gosto, por isso que eu faço. Então, fica assim, tá bom, gente? Ó. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Procurei dar o meu máximo, né? Sempre procuro dar o meu máximo. Às vezes, não agrada a todo mundo, né? Um ou outro sempre acaba, às vezes, dando uma criticada, né? Mas tudo bem, né? Tudo é aceito. Às vezes, a crítica é boa, porque você procura melhorar em algum aspecto, né? Mas eu procuro sempre fazer o máximo com carinho pra vocês, né? Ó. Atrás vai ficar assim, lá atrás do pescoço, né? Bem bonito. Espero que vocês gostem. Se vocês gostou, deixe teu like, tá bom? Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ative o sininho pra notificação dos novos vídeos. E deixe rolar os anúncios aí. Não pule pra ajudar. Nós estamos comprando o material, né? Então, beijos. Ficam todos com Deus. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Em nome de Jesus, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.